A D Estúdio Produções e Divulgações Apresenta Edmundo Vocal 5, 4, 3, 2, 1 Gravando Sextou, 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 eu sei Já que é sexta-feira tu vai ser pra outra vez Sextou, 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 eu sei Já que é sexta-feira tu vai ser pra outra vez Sextou, 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 eu sei Já que é sexta-feira tu vai ser pra outra vez Sextou, 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 eu sei Já que é sexta-feira tu vai ser pra outra vez E vem, e pisa, e guerra, e dança Vem no suí, vem no pisei Vem com os imperadores, o piseiro é de Mundo Vocal, vai com o Pé E hoje é sexta-feira, é dia de torra salar Dá bicudo, hein, rapariga, fuma, ciga, vacontário Vem, essa ruiva é ruiva mesmo, a tiga, beija com mel Manda foto pra espera, dá com três um motel Hoje é sexta-feira, é dia de torra salar Dá bicudo, hein, rapariga, fuma, ciga, vacontário Vem, essa ruiva é ruiva mesmo, a tiga, beija com mel Manda foto pra espera, dá com três um motel Sextou, 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 eu sei Já que é sexta-feira tu vai ser pra outra vez Sextou, 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 eu sei Já que é sexta-feira tu vai ser pra outra vez Sextou, 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 eu sei Já que é sexta-feira tu vai ser pra outra vez Sextou, 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 eu sei Já que é sexta-feira tu vai ser pra outra vez Estou no Devoz Bahia Me vê, me queda, me pisa Vem do piseiro, chama piseiro Os imperadores do piseiro é de mundo vocal Michael Teclas, um abraço do brother